Chaka de Virgem ou Yoga Divino? Você está com dúvida em qual dos dois upar? Ou está com preguiça? Ou economizando recursos para não upar o dois? Nesse vídeo eu espero esclarecer algumas diferenças e peculiaridades em você ter um ou os dois, ou até mesmo nenhum, na sua conta. Bem-vindo, cabaneiros do Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Nensangseya Awakening, porque o vídeo de hoje vai ser o comparativo Chaka de Virgem e Yoga Divino. Os dois controles mais hypados do servidor global. E agora espero que você tenha aí alguma preferência em tanto incluir em alguma formação ou em quem decidir quem que você vai upar ou utilizar mais. Para começar vamos falar dos status. Quem que tem mais vantagem perante o outro? Reforço que dos status do Chaka de Virgem já vou contabilizar que você fechou tudo que ele tem de bônus para adquirir. Todos esses status aqui do Chaka de Virgem tem assim, além de Cosmo, Vínculo, Parará, Parurô, tem dois itens a mais que você deve considerar que o Yoga Divino não tem. Mangá, então ele vai ter todos esses bônus aqui, tá certo? Então lá ele vai ter mais 7% de PV, não contabilizado, mais 30 de velocidade, resistência danofísico e cósmico ele tem mais 5%, velocidade mais 50, ou seja, só aqui ele tem mais 80 de velocidade. E das suas armaduras, que ele tem ainda mais acerto de status, tem uns PV bem bosta aqui para falar a verdade, e mais 18 de velocidade. No montante total ele terá 18 mais 80 de speed com seu CR e mais o seu mangá. Totalizando 98 de speed bônus, que vai somar com sua 219 de speed base, 317 de speed base. Então para você saber o bônus do meu Chaka de Virgem é 317 menos os 359. Se você pegar aqui o Yoga Divino, ele tem um speed base de 312. Os status deles são bem parecidos, tá? Então aqui é tudo B e A, tem um ataque S, embora o ataque S do nosso amiguinho aqui seja levemente mais alto, o PV também é levemente mais alto, mas é pouca coisa para você falar aí que o Chaka de Virgem é muito mais top, referente ao status, comparado ao nosso amigo Yoga Divino, tá? Mas você pode falar que ele ganha o Yoga Divino um pouquinho a mais, só perdendo apenas na speed, comparado ao nosso Chaka de Virgem. Mas eu daria um empate técnico, porque não é uma diferença tão gritante assim para falar nossa, o Yoga vai aguentar mais um ataque do cano de gêmeos. Não, os dois muitas vezes perecem com dois ataques mesmo. Vamos falar agora sobre o curso de energia. O curso de energia é responsável pela facilidade de nós incrementarmos ele em alguma formação, e também avaliarmos o tão forte que é aquela habilidade, o custo dela perante ao efeito que ela vai causar. Nós pegamos aqui o nosso Chaka de Virgem com seu tesouro do céu despertado, tá? Ele tem uma vantagem de controlar múltiplos alvos. Ele consegue silenciar o alvo principal e emudecer, que é um efeito de anular skills de custo de energia dos alvos laterais. Então, muitas vezes, dependendo de quem que você vai emudecer, ele consegue, às vezes, controlar um e emudecer dois. Assim, no resultado final, controlando até três personagens facilmente, isso é bem quebrado, mas aí vai depender muito da ordem da fila do oponente. Às vezes vai dar bom, às vezes não vai dar bom. O Yoga Divino, ao contrário do nosso Chaka de Virgem, ele consegue controlar apenas um alvo, beleza? Inicialmente com sua skill principal de custo um de energia, porém, ele consegue anular duplo turno. Por exemplo, o Shun M&M, por exemplo, já consegue anular o Chaka de Virgem, o Silence ou até mesmo o MDC. Outra coisa que o Yoga Divino tem é referente ao seu dano, né? O seu dano aqui, que é do seu ataque básico e calculado, é bem mais interessante do que o Chaka de Virgem, porém, o Chaka de Virgem causa dano em área. É um outro diferencial, então, podemos dizer que o nosso Yoga Divino, ele dá múltiplos ataques no mesmo alvo, enquanto o Chaka de Virgem dá múltiplos ataques, mas em vários alvos. Isso também é interessante, principalmente quando você combina com algum cosmo de debuff, né? Enquanto o Chaka de Virgem, ele já debuffa geral, né? Só que os meus dois, né? Tanto o meu Yoga quanto o meu Chaka de Virgem, na build de Duelos Galácticos, estão utilizando o Mandala. Eu vejo como vantagem do Yoga Divino o seu custo de energia para ser muito mais fácil você incluí-lo em alguma formação, enquanto o Chaka de Virgem, ele tem uma potência de controle muito mais forte do que o nosso Yoga Divino. Essas aí seriam as diferenciais aí, tipo, o custo mais ruim de energia que o Chaka de Virgem tem. Ele controlar dois já é um diferencial para você avaliar aí. Pô, poderia colocar dois controles, mas o Chaka de Virgem já conta como dois controles. Agora vamos para o terceiro tópico. Efetividade do controle. É muito importante que o seu controle, ele seja bem efetivo, porque se ele não for efetivo, é melhor nem investir no personagem. O nosso amigo, o Chaka de Virgem, ele tem um acerto de status muito alto, despertado. O Chaka de Virgem, ele tem 90% de chance, mas a chance de acerto de status que ele tem bônus é uma chance muito alta e o inimigo tem que resistir três vezes, já que ele causa três X. Então, é uma efetividade bem alta, para falar a verdade, e dificilmente ele erra. Fora que ele ainda tem um MDC, né? Só que com uma chance de status bem menor. O meu está no level 4, ele começa aqui com 40% de chance de MDC os alvos na lateral dele, que ignoram inimigos com custo 2 ou mais de utilizar seus skills. Somente 0 em 1 que eles vão utilizar. E se eles forem emudecidos, ele ainda consegue emudecer o restante da lateral do time, que não podem utilizar skills de custo 3, 4 ou mais. Só que a chance aqui diminui bastante. Como vocês podem ver, o meu aqui, 90% no alvo principal, 40% nos alvos laterais. E dos laterais, dos laterais, seria aí 5%. É muito difícil ele emudecer quem está na ponta da fila, podemos dizer assim. Fora que ele ainda aumenta o seu acerto de status, né? Com a sua passiva aqui. Na medida que ele for atacando, ele vai aumentando o seu acerto de status. Isso aí é show de bola também. No final da luta, ele vai custar mais errado do que ele já custa, né? O nosso Yoga Divino, ele tem um acerto de status, mas ele não é tão efetivo igual o nosso amigo Shaka de Virgem. O meu, por exemplo, é no level 3. Mas vamos comparar aqui no level 4. Ele teria praticamente a mesma situação de acerto de status. Não muda muito também, né? Do level 3 pro level 4. Comparado ao meu Shaka de Virgem. Então lembra que se o Shaka de Virgem, se o inimigo resistir, ele ainda vai aplicar novamente. Agora, o Yoga não. Se o inimigo resistir, ele vai resistir mesmo. Então é bem menos efetivo o controle do Yoga Divino. Porém, é um controle muito melhor, né? É um controle que cancela a rodada do adversário. E o do Shaka de Virgem não. Ele ainda poderá usar o seu ataque base, por exemplo. Porém, o Yoga Divino também tem uma versatilidade de controle melhor, né? Porque você consegue, inclusive, proteger alguma unidade aliada com seu Skiff de Gelo. Por exemplo, pra proteger do Tanatos. Atualmente, eu só vejo isso como vantagem, né? Do nosso amigo Yoga Divino. Pra usar o Skiff de Gelo na sua formação. Talvez futuramente possa utilizar alguma outra estratégia. Talvez. E também cura, né? O seu aliado. Que, sei lá, se o seu aliado já tá controlado mesmo. Talvez você pode utilizar esse aqui pra curar. É assim, eu nunca usei algum aliado. Mas tá aí pra usar em momentos oportunos. Ou em algum momento futuro que possa ser lançado no jogo. O Yoga Divino, ele também consegue controlar, né? Com ataques passivos de outros controles também. Só que aí você precisa de uma dependência. De utilizar outros personagens de controles no seu time. Que tá aqui, ó. Quando aliados aplicam o efeito de controle. Em inimigos, a aura congelante ressou. E causa 120% de dano no level atual que eu estou. Sendo que ele tem aquele efeito, né? De, pra cada selo de gelo que o inimigo tem. Igual a formação de gelo, né? Do Camus, Isaac e Aurig Cisne. Ele tem uma taxa bem baixa para congelar alguém. Isso vai aumentando conforme ele vai aplicando selos de gelo. Mas é bem moroso. Ele aplica um selo de gelo por rodada. É mais efetivo na formação de gelo, beleza? Mas, assim, vocês podem ver que ele é bem menos efetivo no controle. Comparado ao Shark Divide. Mas, em contrapartida, o controle dele de anular a rodada. É muito mais interessante que o Shark Divide. E aí, qual dos dois você vai preferir? Agora, nós vamos falar um pouquinho de Kautas. Quem são os personagens que enfraquecem esses aí no meta, beleza? Vamos começando aqui pelo Yoga Divino. Pra começar, o combinho que mais irrita o Yoga Divino sem condições. É o nosso combinho do Ishi mais Minus. Como o Yoga Divino, ele consegue controlar a sua própria unidade aliada. Então, se o Minus conseguir controlar o Yoga Divino, ele neutraliza dois personagens. Neutraliza o próprio Yoga Divino, porque o Minus está controlando. E o Yoga Divino neutraliza um osco, congelando a sua própria formação. Isso é muito chato. Se o cara não tiver o Ishi, né? Aí o Yoga Divino vai ter que ir no Minus. Se não, se o Minus acertar o Yoga, é punk. Hipnus usando o seu colapso, que ninguém usa, né? Parece que é só eu que utilizo o colapso aqui do Hipnus. Se o... Isso vai desacelerar bastante o nosso Yoga Divino. Dependendo aí da situação, na rodada 2, ele pode ser o último da fila, controlando ninguém. Então, é um outro counter aí ao Hipnus. Se o uso utiliza na rodada 1, você já neutraliza aí o Yoga por duas, três rodadas. A menos que você continue ativando o colapso novamente, né? Personagem que utiliza um cosmo desacelerador, é uma outra desvantagem do Yoga Divino. Personagem mais rápido do que ele, ele não consegue controlar. E se tiver o desacelerador, vai diminuir ainda mais as opções do Yoga Divino controlar. Então, se tem alguém ali que jogaria depois do Yoga Divino, você gostaria de controlar. Por exemplo, uma Juni. Alguém usou desacelerador no seu Yoga Divino. A Juni jogou primeiro. A Juni não será mais uma opção. E pra fechar, um Lune mais lento. Se o Lune for mais rápido que o Yoga Divino, o Lune fica doendo. Mas se o Lune jogar depois do Yoga Divino, ele consegue purificar quem o Yoga Divino controlou. E ainda bufando, né? Então, é um cara que comanda bastante o Yoga Divino. Agora, vamos conhecer os counters do nosso Shaka de Virgem. Personagem que utiliza um ataque base, tipo Miro e Afrodite, não são opções para o Shaka de Virgem controlar. Isso aí já é um problema. Também personagens que jogam só com ataque base também, já é um problema. Ou aplica um efeito, né? Aplica um efeito com ataque base mesmo, tipo o Thanatos. Já é muito chato. Ou até mesmo um Buu. Tá com a muralha lá na frente, ele vai usar o ataque base e pronto. Ativou o seu efeito. Outra desvantagem dele também é pra enfrentar o Thanatos. Se você não banha o Thanatos, o nosso Shaka de Virgem aumenta 30 pontos da ira. Caso o time do oponente esteja completo. Fazendo com o Thanatos dar muito mais ataque em área, que machuca pra caramba. Purificadores, por exemplo, o Saori e o Shun de Virgem. Os Shun Divinos são Kautas também, né? Porque eles conseguem purificar o MDC e o Silêncio, tá? Também complementando aí o Araia Shiki. Isso são os três purificadores mais presentes. Saori até que não, né? Mas Shun Vini e Araia Shiki são bastante presentes. Você ainda fortalece o Araia Shiki com o seu Shaka de Virgem. Shun MM também incomoda bastante o Shaka de Virgem. Já que ele causa muito, muito pouco dano. Acaba que o Shun cura os personagens de tudo, velho. Porque a cura do Shun é maior do que o dano do Shaka. Isso é muito chato também. Você fica usando o Shaka de Virgem e o Shun curando geral. E outro detalhe do Shun também, que ele pode anular o MDC e também o Silêncio. Por exemplo, ah, eu tô querendo silenciar a Juni do oponente. Aí o Shun fica dando duplo turno pra Juni. E a Juni não vai ser controlada pelo Shaka de Virgem. Porque ela sempre vai ter uma segunda rodada, vai purificar sozinha e aí usa a tripadeira. Existem várias outras formas de controlar eles, como Violência de Ares e outros personagens de controle. Tipo Sacerdotisa, Ayakos, mas são personagens genéricos. O que dá pra destacar aqui é mesmo a Pandora, né? Que a Pandora, ao sair alguém do controle, ela cura aí o adversário. E também tem o Shaka Maligno, que só vai perseguir o Shaka de Virgem. Aqui o nosso Yoga Divino sai na vantagem, que não é considerado ataque à skill do Yoga Divino. Então o Shaka Maligno não persegue o Yoga Divino. E agora vamos para o último tópico, diferenciais. Mas antes, não esqueça de deixar o meu canal, deixar o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. E agora vamos fechar pro último tópico, o que eles têm que diferenciar perante o outro. O Yoga Divino vai ter o custo 1 de energia, deixando ele muito mais fácil de incluir em alguma formação. Ele também vai ter como diferencial bônus pra formação de gelo, já que ele aplica selo em todo mundo nas rodadas pares. Ele é uma boa pra incluir em formação de gelo. Pra formação escontrole, ele também tem uma chance de controlar alvos que foram controlados por outros personagens escontrores da sua formação. E ele tira múltiplos turnos, mas isso aqui é mais efetivo contra Shun MM. Tem algumas outras jogadinhas pra atrasar, por exemplo, Thanatos, atrasando a marca do olho aí do Thanatos em alguém na rodada 1. E é um cautelio legal do Shun, principalmente que a gente vê muito Shun, né, com violência diária com o Afrodite, passando duplo turno. Pro Afrodite, você já consegue neutralizar com o Yoga Divino. Isso aí seriam os, sei lá, que eu consigo pensar no momento, os diferenciais do Yoga Divino. Vamos falar agora um pouquinho dos diferenciais do Shaka de Virgem. Shaka de Virgem fica como diferencial conseguir controlar múltiplos alvos. Então ele como o único controle no time, é às vezes mais interessante que você colocar dois controles no próprio time. Então se você tá pensando no Yoga Divino mais Ayakos, Yoga Divino mais Sacerdotisa, Yoga Divino mais Gek, mais Shun de Andrômeda. Cara, às vezes só o Shaka de Virgem faz aí o que os dois poderiam fazer. Lógico que ali, né, usando o Yoga Divino como mais um, você poderá colocar personagens bem distantes na fila. Mas o Shaka de Virgem, ele, você vai ter esse outro personagem controle que você poderia estar utilizando, você coloca alguma outra estratégia, até mesmo um outro controle nesse exemplo. Outra vantagem do Shaka de Virgem é que você pode comprar volume de habilidade dele aqui, ou por ele estar na pool, pode vir Shaka de Virgem repetido, não necessitando você gastar livros azuis no Shaka de Virgem. Isso aí eu acho bem da hora. Mas em contrapartida, você tem que despertar a armadura dele, né? Então, o Yoga Divino não precisa despertar a armadura, então sai aí como vontade você economizar poeira ou até mesmo recursos de despertar a armadura, comparado ao Shaka de Virgem. Então é isso, cobrados Amazonas, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe desse comparativo, falando aí um pouquinho dos dois principais controles do servidor global. Complementa aí alguma coisa que eu não disse aí no vídeo nos comentários. E se você gostaria de ter mais alguns comparativos aqui no canal, sugere aí nos comentários para mais vídeos de comparativo, checklist. Vou deixar a playlist, link nos cards, como outros vídeos sugeridos também. Tem esses vídeos aí na tela e nos vemos no próximo vídeo, ou live. Valeu e fui! Agora vai ficar esse cara vendendo algodão doce agora?